Dentre milhares de homens, talvez, haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Então, desse verso, Krishna delineia as pessoas que são capacitadas para compreendê-lo dentro daquilo que se chama a prática da Bhakti Yoga. Então, a Bhakti Yoga começa com algumas reminiscências, vamos dizer assim, da atitude de certas pessoas que têm certas características, mas afinizadas com Krishna. Então, Krishna descreve quatro tipos de pessoas. As pessoas aflitas, as pessoas curiosas, as pessoas que buscam dinheiro e as pessoas que simplesmente buscam o conhecimento transcendental. Então, esses quatro tipos de pessoas têm propensão a buscar Deus de uma forma mais amorosa. Então, sempre que uma pessoa está em aflição, sofrendo, o que ela faz? Ela busca Deus. É o começo, é o arranjo da energia material, para que você se renda, se você volte para algo superior, quando você está passando por necessidade, por um momento de miséria. E esse mundo material nada mais é do que um mundo totalmente, assim, para o espírito é um mundo negativo. Em Kaliyuga, a situação completamente não acessível à espiritualidade. Então, o trabalho dos devotos é muito importante, esse movimento de Sri Krishna Sankirtan, né? Onde todos os devotos, de todas as instituições, de todos os meios, estão, assim, levando essa realidade de Krishna para esse planeta que está, assim, sufocado, o planeta está sofrendo e as pessoas juntas estão, assim, passando por condições, assim, muito, muito sofrimento. Moria do Carmo e negativo. Então, a outra pessoa é a pessoa que busca dinheiro, né? Quando a pessoa está aflita, ela acha que com o dinheiro ela vai conseguir ter alívio material. Então, ele ora por Krishna também. Muitas igrejas, hoje em dia, são baseadas nisso, né? Você adorar a Deus para conseguir bens materiais. Então, é uma forma também. A gente não pode condenar nada. Então, tem determinados tipos de pessoas que ainda são, assim, neófitos, estão começando esse trabalho de adoração a Krishna. E elas, é a forma, né? Buscando cura. Enfim. Depois, tem aquelas pessoas que são curiosas, né? Que vão estudando as escrituras, diversas religiões, porque lá no fundo, no fundo, de acordo com o karma dela, Krishna explica que algumas pessoas, algumas almas, de acordo com suas atividades piedosas, já nascem com essa propensão de buscar os pés de nós de Krishna. Então, são curiosos, né? Krishna no coração, que está regulando tudo isso. E depois, o último tipo de pessoas é que simplesmente ele já está em conhecimento, ele está se aprofundando nesse conhecimento. É o mais, diria assim, mais avançado das categorias. Mas Krishna explica, um pravupado explica aqui, que todas essas pessoas são muito queridas por elas. Elas são a base da Bhakti Yoga. São pra essas pessoas, né? Quando a gente vê uma pessoa muito aflita, ou que é curiosa, ou que está buscando muita coisa material, você... Mas relacionada com Deus, é uma forma do devoto chegar e dar esse conhecimento. Onde você pode entrar mais fácil no coração dessas almas. Então, o capítulo 7, Subhadra, é basicamente isso, sabe? Ele vai descrevendo essas pessoas, tudo. E, então, o Krishna está falando aqui pra Ajuna, que dentre muitos milhares de homens, o próprio Deus está explicando pra... Pravupada, pravupada falava assim que se, depois que ele tivesse abandonado o corpo, se pelo menos uma pessoa nesse mundo material tivesse atingido essa posição de devoto puro, a missão dele, assim, estaria completa, né? Então, pravupada rodou o mundo, assim, acho que umas 14 vezes. E, até hoje, tem muitos e muitos devotos, mas arranjar um devoto puro é difícil, né? Então, o próprio Krishna, né? Está falando aqui, que dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. O que é essa perfeição? Perfeição é quando você, quando você quer se situar na alma. É o Samadhi, será o Nirvana, não sei. É a perfeição da alma. Você, por algum método, por algum método, e eu acho que são esses métodos aqui atrás, você atinge a perfeição da alma. Mas a perfeição ainda não é suficiente, né? Krishna não está falando aqui, ó. Talvez haja um dentre milhares de homens que fala assim, quem é Deus? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que é a morte? O que eu posso fazer de prático para realmente conectar, contactar com essa realidade suprema? Às vezes a gente vê que até no meio dos devotos, é raro encontrar um devoto que está ali todo dia fixo, na japa, na leitura do Bhagavad Gita, assim, tendo aquela avidez, querendo trabalhar, servir a Krishna de verdade. Mesmo no meio dos devotos que já têm o conhecimento de Krishna, raramente você vê que não é todo mundo que está fazendo aquele esforço de bacto devocional, né? De serviço devocional mesmo, do coração. Então, Krishna fala que é muito raro e que dentre aqueles que alcançaram a perfeição, algumas pessoas atingem essa perfeição da alma, de encontrar realmente o eu, aquilo que eu sou. Essa perfeição também está na qualidade de você realizar Deus de uma forma impessoal, de uma forma de energia, onde Deus está em tudo, onde tudo está em Deus, onde tudo é o Brahman, né? Existe essa perfeição, né? A perfeição é um sati, né? O Prabhupada fala sati. Perfeição da existência, onde existe, assim, muita felicidade. Mas a alma nunca vai estar feliz só tendo a realização desse aspecto de energia de Deus. A maioria das pessoas nesse planeta, dentro daquilo que se chama busca de frijão, tem uma imaginação de Krishna, assim. E Prabhupada, quando ele veio aqui ao ocidente, e também depois, posteriormente, refletindo ao mundo inteiro, a missão dele era combater o impersonalismo e o niilismo. Essa imagem de que Krishna é uma energia ou que ele é um vazio? Um nada. Então, tem religiões que estão nessa posição, mas, Chaitanya Mahaprabhu falava que nós devemos respeitar. Respeitar cada pessoa na sua posição, no seu nível de evolução, na sua busca. O devoto, a misericórdia do devoto, é que ele simplesmente está cantando o Mahamantra, e levando esse Mahamantra para os corações de todas as pessoas, de todos os níveis, de todas as religiões, de todas as evoluções. Então, essa é a misericórdia do movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Sankirtana. Reúnam-se, cantem o nome, expandam essa vibração para que cada pessoa, através desse processo tão fácil e alegre, divertido, as pessoas vão realizar essa posição pessoal de Krishna. E essa perfeição também pode ser atingida por você meditar em Krishna no coração. É a super-alma. Então, Satite, lembra que nós lemos um verso que o professor falava aqui, ele falava, Isvara Paramah Krishna Satite Ananda Vigraha Nadiradiva Vinda Sarva Karana Karanam. Então, aspecto Satite Ananda, Satite de existência, Tite de conhecimento e Ananda de bem-aventurança ou felicidade. Então, quando o Yogi realiza Krishna Vishnu no coração, ele só obtém o prazer supremo de existência e de conhecimento. mas ainda falta alguma coisa para a alma, né? Alguma coisa para a alma. Então, por isso que Krishna está falando, ele atingiu a perfeição energética. Aí o outro falou assim, ele atingiu a perfeição de me perceber no coração. Então, isso é a perfeição. Você, de alguma forma, entrou em contato com Deus, assim, no nível supremo de realização. Mas Krishna, ele tem aspectos de manifestação. Então, ele se manifesta como energia, dentro do coração e como uma pessoa. Aí Krishna fala nesse verso. E dentre todos aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. O próprio Deus, a própria pessoa de Krishna, né? O próprio Krishna que veio pessoalmente, mostrando exemplarmente quem é ele. Imagina, Krishna que estava aqui em pessoa. Então, como é que a pessoa fala, ah, mas Krishna não é uma pessoa. Essa pessoa é só uma coisa material que está se manifestando. E eu sou Deus, igual aquela pessoa que era Krishna. Assim, uns absurdos, né? Desses, assim, absurdos especulativos. Então, quando essa perfeição, de você realizar Krishna como pessoa, e se tornar um devoto puro, é raríssimo. Krishna está falando que é raríssimo. E Krishna está falando assim, que esse esforço, esse esforço para Krishna, não vai ser assim, não é também a forma que você vai atingir a Krishna. O seu esforço pessoal de querer ler o Bhagavad Gita e entender Krishna não vai ser assim. Vai depender da misericórdia de Deus. Então, Krishna fala que na medida em que você, na proporção em que você se rende a ele, com esse amor, com essa devoção, com essa afeição, com essa avidez, com o serviço devocional em prática, você realmente, desejando como alma satisfazer a alma suprema, você vai chegar nesse ponto de realizar Krishna. Então, na proporção em que você se rende a mim, Krishna diz, eu me revelo para você. Entende? Não é o nosso esforço. O nosso esforço deve tentar ser, se situar, naquilo que Krishna nos pede, como um servo eterno de Krishna. se você não se posicionar dessa maneira, se você não se situar em Bhakti Yoga, em serviço devocional, se você não fizer nada para Krishna, você não vai receber o mérito. Eu estou lembrando de uma coisa aqui, que inclusive, o Criador do Universo, o Sr. Brahma, eu estava lendo aqui no Bagu, no capítulo 2, antes de criar o nosso universo material, que antes disso tudo existir, tem um Criador que foi manifestado, de Vishnu, de Krishna. E ele tentou entender onde que ele estava, o que estava acontecendo. E o Sr. Brahma é uma alma de um calibre, assim, inconcebível. Imagina, um ser, que é uma alma, igual a gente, poder criar um universo, e nós estamos aqui dentro da criação do Sr. Brahma, da mente dele. Imagina, o Sr. Brahma não conseguia compreender Krishna. E ele ficava procurando, ele fez um esforço tremendo, para compreender Krishna. E Krishna, vendo o esforço dele, aí ele se manifestou. Entendeu? Não foi o esforço dele que descobriu, mas o esforço dele, o levou, a uma posição, onde Krishna, apareceu misericordiosamente, 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 para ele. E aí, Krishna, ele, ele, ele se manifestou, o Brahma compreendeu, né? E aí, através do poder, da potência de Krishna, para o Sr. Brahma, ele passou a criar. Mas antes disso, antes do Brahma criar, o Sr. Krishna falou assim, para ele, a primeira palavra, Tapa. Tapa. Foi a única coisa, quando ele estava buscando Krishna, ele ouviu essa voz, falando Tapa. Ou seja, Tapa quer dizer austeridade.